e fala galera hoje é quinta-feira e toda quinta tem vídeo aqui nas redes sociais né no Instagram no Facebook e no YouTube lembrando que dia 11 agora tem show em Florianópolis no Drive Park Guilherme vai fazer participação comigo lá e tocando enfim cidadão quem foi alguma coisa do Pocahontal e algumas coisas novas né num show do Drive no Drive Park em Floripa hoje eu vou fazer uma música instrumental do primeiro disco da cidadão quem muita gente não se dá conta que cidadão quem teve músicas instrumentais do primeiro disco teve duas uma se chamava aí que era do Luciano que era muito massa e a outra que é essa que a festa que eu vou fazer hoje que eu toquei essa música antes já tocava na bandalheira tocava com Frank Solari vou fazer essa música agora e aí 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 festa, uma música muito antiga, muito antiga, que talvez a galera que tenha ido nos shows da Mandaleira, ou talvez na primeira turnê da Cidadão Kane, nos anos 90, se lembre. Se não, por isso que eu trouxe de volta essa música pra a galera conhecer. Eu nem me lembrava que eu sabia tocar essa música, mas aí eu peguei e saí tocando, assim, coisa que nem andar de bicicleta. Não é difícil também, né? Pra quem quer brincar de tapping e touch, essas coisas todas, é um bom começo, porque ela é bem simples, né? A mão esquerda fica fazendo sempre a mesma coisa. Aí! E a outra fica fazendo solinho. É simples. Valeu, abraço! Até quinta! E aí E aí E aí E aí Obrigado.